Fazer um rock e roll! Não me espere, eu tenho que partir Tenho pressa, cansei de nadir Tentei esquecer, tentei correr Tentei esconder, me entorpecer Tente calma Se Deus me desce, só uma chance De conquistar o seu império O seu castelo Não me peça pra manter a cama Não me peça pra frear Não me peça pra manter a cama Não tente me impedir Não me peça pra manter a cama Não me espere, eu tenho que fugir Tenho pressa, cansei de me omitir Se Deus me desce, só uma chance Além de te enxergar O seu mistério O seu segredo Não me peça pra manter a cama Não me peça pra frear Não me peça pra manter a cama 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 A CIDADE NO BRASIL